A nossa entrevista do dia hoje é com o doutor Sandro Prado, economista, para falar sobre esse embrólio envolvendo o Banco Central, a taxa de juros e ninguém melhor que ele para explicar para a gente. Professor Sandro Prado, bom dia, é um prazer voltar a falar com o senhor aqui no programa. Bom dia, Cristiano. Está me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui. Ouvindo e vendo, quem está acompanhando pelo YouTube também tem a honra de ver a sua imagem e poder assistir a esse programa também. Professor Sandro Prado, nós convidamos o senhor hoje aqui porque a gente tem acompanhado nos últimos dias declarações do presidente Lula acerca do Banco Central e a gente observa que o governo vem pisando muito em ovos, falando em uma linguagem bem popular, porque qualquer movimentação, por mínima que seja, já vem logo uma enxurrada de críticas. Foi assim com a fala do Marinho agora recente com relação a se o Uber desistir de operar no Brasil, que os Correios fariam esse serviço. Então, qualquer mínima fala ali já é motivo de muito burburinho. E com relação ao Banco Central, sendo mais específico, o presidente Lula tem feito algumas críticas chegando a dizer que não vê razão para a taxa de juros estar ali em quase 14%. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão? Como é que o senhor avalia isso aí, professor? Cristiano, vamos tentar ser o mais técnico possível para que todo mundo realmente entenda. primeiro, deixa eu falar, me dê um minutinho para eu falar sobre a fala de Marinho. Na verdade, a fala de Marinho foi uma entrevista a um jornal de negócios de economia chamado Valor Econômico. E dentro da contextualização dessa entrevista, o que foi colocado? Foi colocado que hoje os motoristas de aplicativos estão totalmente fora da legislação trabalhista brasileira. Não têm direito a nada. Eles não têm direito à previdência, não têm direito a um auxílio caso ele fique doente, não têm direito à aposentadoria, não têm direito a férias e décimo terceiro. Então, o governo quer regular a atividade para que eles passem a ter alguns direitos trabalhistas. Em algum momento foi citado, e se o Uber sair do Brasil, porque eles estavam, digamos assim, numa negociação, como aconteceu na Espanha, se o Uber sai do Brasil, ele falou, olha, se eles peitarem e disserem que saíram, a gente pode criar um aplicativo nosso. Inclusive, os correios podem criar o aplicativo. Então, foi uma fala extremamente normal de uma negociação, de um início de ganho de direito para os motoristas de aplicativo. Só que, como você disse, isso daí foi colocado de uma forma muito ampla, um estardalhaço. Então, quem tiver acesso à entrevista na íntegra vai ver que, possivelmente, qualquer pessoa teria falado a mesma coisa. Não é a Uber que manda no mercado e dita as regras dizendo que, se não fizer da maneira como ele quer, essa informalidade toda, ela sai fora. É o governo que tem que regular o mercado de trabalho. Isso é fato, isso é normal, isso realmente tem que acontecer. Quais os ganhos trabalhistas que a categoria vai ter, como essa negociação, até onde pode chegar, isso é uma negociação entre a Uber, obviamente, o Estado que vai estar regulando essa atividade, não apenas a Uber, mas todos os aplicativos. Porque, realmente, está uma bagunça isso e os trabalhadores de aplicativos não têm direito nenhum e vão sentir isso, por exemplo, na hora que tiver ficando velho, uma aposentadoria, tiver um acidente, precisar de que a Previdência pagasse, pelo menos para ele, esse tempo que ele está aduentado, que ele está afastado, mas eles não têm direito previdenciário, porque não são trabalhadores com carteira assinada, não têm CLP. Desculpa ter tomado o tempo com isso. Não, é muito importante esse esclarecimento, porque para que as pessoas entendam, de fato, o contexto da história, não pegar recortes. Hoje em dia, muitas das notícias são vendidas apenas às manchetes. O camarada vê aquela manchete ali, toma aquilo como uma verdade ou como aquilo que ele quer e não tem a preocupação de entender em qual contexto foi feito ou foi dita aquela palavra. Voltando para essa questão do Banco Central e do presidente Lula, em 2019, o Congresso aprovou a chamada autonomia do Banco Central. E depois disso, essa aprovação foi benéfica para o Brasil, professor? Veja só, Cristiano, olha como esse embrólio, se a gente pensar em termos de equipe, ele é complexo. O governo Lula, ele resolveu dividir o Ministério da Economia em quatro ministérios distintos. Foram outros ministérios que são importantes, como é o caso, por exemplo, de Ciência e Tecnologia, que está na área econômica e que hoje essa pasta, inclusive, é de Luciana Santos, aqui de Pernambuco. Mas nós temos Simone Tevitt no planejamento, nós temos Geraldo Alckmin na indústria e comércio, nós temos o próprio Fernando Haddad, que é hoje o nosso ministro da Fazenda. Toda essa equipe está empenhada, pelo menos está trabalhando para fazer uma nova política econômica, tendo como um dos focos, uma das metas centrais, o crescimento do Brasil em 2023, já que nos últimos anos a gente tem crescido de maneira pírica, crescido a 1% para mim. Isso é um crescimento insustentável, é muito pouco. Mas o que acontece? Aí agora, nós temos mais uma pessoa que também está na equipe econômica. Quem é? O presidente do Banco Central. Então, o presidente do Banco Central, ele foi escolhido no governo anterior, muda-se o governo e nós temos o mesmo presidente do Banco Central, que não é afinado com a equipe atual. E aí vem críticas dos dois lados. Vamos começar com a primeira parte. Veja, nós tivemos uma inflação em 2021 de 10,06%, muito acima da meta, estourou os 10%, nós ficamos extremamente preocupados. Quando foi 2022, a inflação foi de quase 10%. No entanto, como o governo usou uma estratégia tributária, reduzindo momentaneamente os tributos sobre os combustíveis e a energia elétrica, a inflação oficial do ano de 2022 fechou em 5,79%. Ora, se mesmo que de uma maneira falsa e de uma maneira aceita pelo Banco Central, ela fechou de uma forma, digamos assim, maquiada em 5,79%, nós não temos nenhum argumento para manter uma taxa de juros de 13,75%, o que torna a taxa de juros real, que a gente pega a taxa de juros menos a inflação, esse valor de mais de 8% aí traria a taxa de juros do Brasil como a maior taxa de juros atual cobrada no mundo, taxa de juros real. Acontece que nós tivemos a reunião do Comitê de Política Monetária na Superquarta, que é considerado quando tem a reunião do Popom aqui, do FID, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a taxa de juros selic não recuou. Embora muitos especialistas da área achavam que ela não recuaria e acertaram, eu achei dentro de mim que o Banco Central iria fazer uma pequena redução emblemática para mostrar uma credibilidade com a nova equipe econômica. Eu achei que ela sairia de 13,75% para 13,5%. Aí você me pergunta, mas faz diferença? Faz muita. Porque não é o 0,25% que faz a diferença. É você apontar de uma credibilidade com o novo governo e você começar a acenar para que, homeopaticamente, a taxa de juros teria uma redução. Como isso não foi apresentado, parece que o Banco Central está querendo ter a mesma política econômica que ele tinha no governo anterior. Aí a gente começa a pensar, realmente, é salutar, é saudável, que continue um presidente do Banco Central herdado do governo anterior ou mesmo que, se o Banco Central tiver essa certa autonomia que se fala, ele não teria que ser escolhido quando muda-se o governo? Esse é um dos grandes questionamentos. Por quê? A gente ficou com um integrante da equipe do governo anterior, que é Roberto Campos, que está à frente do Banco Central. E aí também, quando a gente vai falar da meta de inflação que o Banco Central tem para esse ano, entre 3% e 4%, só para a gente entender, essa marca é inalcançável. Nós não teremos, nós vamos explorar a meta, isso é certo. Por quê? Porque nós temos ainda uma herança de cultura inflacionária alta de 2022, que, como eu disse, embora facilmente, fatalmente ficou maquiada, mas novembro e dezembro nós tivemos uma taxa de juros mensal acima de 0,5%, ou seja, ainda temos inflação, nós não resolvemos e não vamos resolver no curto prazo, por exemplo, a produção agrícola brasileira para o mercado interno vai depender das políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário para incentivar a agricultura familiar, porque é ela que traz a comida para a mesa do brasileiro na cidade e ela foi desincentivada no governo anterior, nós precisamos dessa retomada para que produza-se mais alimento, para que ele chegue mais barato à mesa do brasileiro, já que esse é um dos grandes problemas da inflação, a inflação de alimentos. Então, o que acontece é que, dentro da perspectiva política, se criou esse embate. Olha, o presidente do Banco Central não deveria ser o presidente atual. E aí começa com alguns argumentos. Então, qual o argumento do governo atual? Olha, vocês perceberam que em 2021 e 2023 a meta de inflação foi estourada? E qual é o objetivo do Banco Central? Manter a inflação dentro da meta. Então, houve, por dois anos, uma incompetência do Banco Central em manter a inflação na meta. ao mesmo tempo, se fala, a taxa de juros no Brasil está alta porque a inflação é alta, a inflação real não há falsa apresentada no final do ano que vem, e há indícios de um endividamento público, de um déficit público, também de uma marra que foi colocada dos 20 anos do teto fiscal. Então, é um momento que está acontecendo político importante de uma contraposição da equipe econômica atual com a equipe do Banco Central, e eu acredito que disso possa trazer algum resultado, principalmente no alinhamento. Parece que, dentro da conversa, da comunicação, de conseguir trabalharem juntos está um pouco difícil. E, obviamente, isso que tem que ser resolvido, a estratégia do atual governo em tentar, em colocar isso público, não sei se é adequada ou não, porque a gente não entende desses bastidores mais a miúde do que está acontecendo, mas que não dá para ter um divergente numa equipe que tem ótimos nomes, como é o caso de Simone Tebbit, Fernanda Haddad, Geraldo Alckmin, não tem como ter um divergente que esteja trabalhando para um lado e os outros para o outro. E por que não dar taxa de juros elevado? A taxa de juros elevada é a principal política econômica ortodoxa de política monetária para reduzir a inflação de demanda, que não é o caso da inflação brasileira, no entanto, ela também é usada, porque o efeito colateral dessa política é para restrição do crescimento econômico, para desaquecer o crescimento econômico. Ou seja, com uma taxa de juros alta como nós temos, o Brasil não cresce mais do que um, um e pouco por cento em 2023, e aí repetiria o desempenho sofrível que nós tivemos durante todos os quatro anos do governo anterior. Professor, eles alegam, ou eu vi o especialista falando, que uma das alegações do Banco Central para essa taxa de juros alta é a precaução com relação já a 2024. Eles já estão com medo de que essa inflação possa aumentar no ano de 2024. É por aí? Veja, o que se fala, o que está tentando, digamos assim, coibir um pouco, é que nós estamos agora com um governo que tem uma pegada diferente. Nós não estamos mais num governo neoliberal, nós estamos num governo com uma pegada social-democrata. Hoje, o governo que nós temos é um governo social-democrata, ele não é um governo de esquerda, ele é um governo social-democrata, da escola da social-democracia europeia. E nós temos um governo desenvolvimentista, um governo desenvolvimentista padrão, por exemplo, a gente pode citar Juscelino Kubitschek. O que o governo pretende fazer? Obras para alavancar a economia. Então, a retomada da Minha Casa Minha Vida, com bastante vigor, por exemplo, é um dos planos do governo. Retomada de obras infraestruturantes, investimentos, porque são justamente esses investimentos públicos, acoplados com investimentos privados, que a gente tem a retomada mais pungente da economia, o crescimento econômico, que gera emprego e renda, que é um dos grandes problemas hoje do Brasil. emprego e emprego bom. Não é emprego de Uber sem nenhuma possibilidade de você ter aí uma aposentadoria, você está irregular, você não está defendido pela consolidação das leis trabalhistas. Não é emprego de você ser MEI e ficar vendendo sem direitos. Nós precisamos, para a população brasileira, de emprego de qualidade, de um aumento de renda, e isso vem com crescimento econômico. Então, se a gente está organizando para o início de uma retomada de crescimento econômico, terá gastos do governo, sim. Mas aí é como que isso vai ser categorizado? Custos, gastos, investimentos? Então, isso é um investimento. Então, isso vai causar déficit público? Sim. Porque, se não, se você não investe, como é que vai acontecer? Vai ficar esperando as coisas acontecerem? Essa é a ideia do atual governo, de investimento. O anterior não investia, então ele se enquadrava dentro dessa categoria anterior do neoliberalismo. Para que esses investimentos aconteçam vultuosamente, nós teremos déficit público. Então, a gente tem que repensar, os congressistas têm que repensar, que é justamente a Câmara Federal e o Senado sobre o teto de gasto, a CMN tem que repensar sobre a meta de inflação brasileira, o Banco Central sobre a taxa de juros, porque nós podemos, esse ano, ter uma inflação em média de 6%, 7%? Podemos. Com crescimento econômico, sim. Ah, é muito alta. Espera aí, é muito alta em relação a quê, a que ano, a quando. Porque, na verdade, com tudo que estava acontecendo, nós estávamos tendo uma inflação muito alta sem crescimento econômico. Então, a gente precisa de um pouco mais de liberdade para que esses investimentos aconteçam, para que os empregos sejam gerados, para que a média salarial do brasileiro cresça, para que tenham uma possibilidade de uma mudança na tabela do imposto de renda, de uma mudança na tabela do Simples Nacional para beneficiar os pequenos empresários, para que eles possam investir mais. Mas, com isso, nós precisamos de uma política creditícia mais baixa. E é justamente isso. Hoje é um roubo, é um fulto o que se cobra nos bancos. Quem deve R$100 agora em fevereiro vai dever, se não conseguir pagar, R$500 em fevereiro de 2024 e vai dever R$2,500 em fevereiro de 2025. Ou seja, a sua dívida vai, em dois anos, crescer 25 vezes. É uma taxa de juros muito alta. E para que a taxa de juros real na economia, do cheque especial, do cartão de crédito, do crediário, do financiamento diminua, nós precisamos diminuir a taxa de juros SELIC. Por quê? Nós temos 81% dos pernambucanos endividados e eles pagam esses juros exorbitantes e temos o governo que tem uma dívida muito grande e que fica também refém desse tal de mercado, porque paga também essas taxas de juros altas. Quanto mais alta a SELIC, maior a parte do dinheiro do governo, que, ao invés de vir para a economia real, para vir para o investimento, é pago em juros bancários. Os bancos ficam com esse dinheiro. Então, não podemos colocar o mercado como centro. A população é o centro de toda a política econômica. E, pelas expectativas e pela leitura que eu tenho feito dos atuais ministros e do indicativo, é isso que o governo Lula pretende fazer e é isso que a gente está fiscalizando, monitorando, para que realmente tudo aconteça na forma como estão prometendo. Afinal de contas, também temos que dar crédito ainda ao governo, porque nós temos, inicialmente, apenas 40 dias, aproximadamente, do novo governo. Para finalizar, professor, com relação a esse embate, há quem diga que Lula estaria querendo fazer uma troca no comando. Depois dessa aprovação da autonomia, lá em 2019, o governo federal pode trocar o comando do Banco Central? É essa a intenção do governo? Se for, como isso pode ser feito? Veja, tudo indica que é exatamente isso. Eu acredito que deva ter tido uma conversa anterior à reunião do Copom. Acredito que, mesmo com essa conversa anterior, nada aconteceu e a taxa de juros, e, principalmente, a ata do Copom, permaneceu como se não tivesse nada acontecido, como se não tivesse o Novo Norte. Então, se a atual administração do Banco Central não está alinhada à nova política econômica, a ideia, realmente, é de trocá-la. O problema é que tem acontecido, quando a gente coloca algo nesse sentido, não é que eu acho que não pode ter autonomia, mas, nesse caso específico, a troca deveria poder acontecer justamente no começo do governo atual. Então, foi o caso da Petrobras, como nós vimos. A Petrobras só foi poder mudar a presidência da Petrobras cerca de 25 dias depois que o novo governo assumiu. Nas vésperas do presidente sair, ele aumentou o preço da gasolina para o consumidor, aumentando o preço da gasolina. Agora, já entrou um novo presidente e nós vimos a redução do diesel. Então, se a gente vai herdar o presidente da gestão anterior, eu acho que isso não tem, digamos assim, lógica, não tem cabimento. É a mesma coisa de um prefeito assumir a prefeitura e o secretário de economia estiver vindo do governo anterior. porque ninguém é puramente técnico, na minha fala, ela não é puramente técnica. Em economia, a gente tem economia positiva e normativa. É claro que nós temos valores, questões éticas que nós colocamos no nosso discurso. Então, a partir disso, vai ter que haver, justamente dentro do Congresso Nacional, um projeto de mudança para que possa ser feita uma nova eleição para o presidente do Banco Central. Por quê? Porque, como foi aprovado no governo, no Congresso, como foi uma legislação da autonomia, as regras precisam apenas serem mudadas. Assim como foi, por exemplo, para a presidência da Petrobras. Não poderia assumir a Petrobras nenhum político que tivesse tido um cargo de gestão nos últimos 36 meses. E Mercadante, embora não foi remunerado, ele assumiu a coordenação política da campanha de Lula. E aí fizeram uma mudança para reduzir essa quarentena para 30 dias. Então, também, eu acredito que deveria ser feito pelo Congresso esse estudo para que a gente pudesse ter um novo presidente do Banco Central alinhado à nova equipe econômica. Porque, antigamente, a equipe econômica era um, era Paulo Guedes. Hoje, a equipe econômica tem, no mínimo, cinco, seis nomes fortes. Professor Sandro Prado, muito obrigado aí por mais uma contribuição com a gente e até o próximo encontro, se Deus quiser, viu? Eu que agradeço, Cristiano. Tenho um excelente dia para você e todos os seus ouvintes. Pronto, começamos, portanto, com o economista Dr.